Com a minha guitarra percorri Adorei, mas ficar muito nunca foi para mim Eu sou assim Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Gosto delas loiras ou morenas Bonitas sejam grandes ou pequenas Que falem grego, russo ou irlandês Ou português Seguindo sempre em frente a outro caminho Só uma nunca me deixou sozinho Sempre andou comigo pela estrada A minha guitarra Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera Que a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, mas tenho o mundo à minha espera E a primavera pode acabar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo Sou vagabundo, não vou parar Adeus amor, eu ando à roda com o mundo à minha espera Obrigado.